Porque o boxe brasileiro, e aqui falo como um mero espectador, mas eu acredito que teve as últimas três grandes portas abertas, foi o Maguila, lá atrás, Maguila foi muito importante, o Popó, que encantou o Brasil inteiro, e tu, tu foi o cara que, porra, mas é verdade, foi lá, subiu num pódio olímpico, cara, muito se falou, a gente começou a live falando disso, porra, o Esquiva Falcão, o cara que subiu no pódio, o cara, porra, cara, tu tava toda hora aparecendo na Rede Globo, que querendo ou não é o maior emissor do país, tem gente que não gosta, mas é a realidade, entende? É a realidade, isso aí. Tu trouxe holofotes pro esporte, então é realmente muito importante, sabe, e já te parabenizo desde agora, a gente já conversou outras vezes assim, mas nunca em live, porque cara, tu mantém uma humildade ímpar, sabe, do, pô, um cara que vai disputar o cinturão mundial, o cara é medalhista olímpico, e tu é muito pé no chão, isso é bacana demais, porque, cara, o esporte, ele é exemplo pra muita criança, pra muito jovem, e não adianta o cara ser um multicampeão, e desculpa o palavreado, mas ser um baita de um cuzão, entendeu? Um cara que não é exemplo, e tu consegue aliar as duas coisas muito bem, então te parabenizo aqui. Quando você é campeão, você não é campeão porque você conquistou cinturão, a medalha, não, você é campeão porque a pessoa de dentro de você, respeito pro alto, aí sim você é um campeão, entendeu? Você é campeão. Já conheço, conheço muita, muita gente, até vou citar o nome aqui, tá? Eu era muito fã, muito fã. É o The Bolt, eu era muito fã desse cara, muito mesmo, muito, caraca, não é um, sabe quem é o The Bolt, né? Sim, 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 sim. É o americano? Eu era muito, muito fã, e aí eu tava nos Jogos Olímpicos, pô, Jogos Olímpicos, você só vê os caras top ali do seu lado, você tá no meio da sarfa top, você também é top, né, e aí eu olhei pra, eu falei, caraca, moleque, aí eu sentado assim na, na meio do refeitório, né, do Centro Olímpico, da Olimpíada, lá, pô, ele passou, velho, do meu lado, passou andando assim, eu falei, caraca, moleque, o The Bolt, e tava ele um amigo dele, cabeludinho, não sei o que era amigo dele, não, eu falei, caraca, o The Bolt, e pô, e a Globo, gostava direto do The Bolt, a humildade do cara, e tal, eu falei, pô, esse cara ia ser muito humilde, ia ser bom de, né, o cara, o cara veio da Jamaica, da Jamaica, humildade, pô, o cara veio do nada, e, né, falei, pô, vou pedir uma foto dele, aí eu chamo o amigo meu, o tal, o Julião Neto, do Belém do Pará, eu falei, Julião, vai falar pro meu, Julião, mas eles foram com quem? Eu falei, do The Bolt, que pô, é o The Bolt, nada, velho, falei, vamos lá, velho, eu sou fã dele, o Julião Menino Graçal, ele falou, vamos lá, aí eu fui lá, sabe, ele tava sentado na mesa, sem comida nenhuma, atrás, eu fui até nesse momento bater foto dele, porque ele não tava com o prato nenhum na mesa, porque com o prato eu acho uma hora de foto de respeito, o cara vai comer e tal, então como ele não tava com nada na mesa, o amigo dele saiu pra pegar alguma coisa, e ficou ali pelo amigo dele, falei, pô, agora é o momento de ir lá bater foto com ele, aí eu chamei o The Bolt, aí eu não sei falar inglês, né, pô, eu falei, fiz a... Cara, esse cara levantou, bateu na mesa, meteu um... Tipo, foco no inglês, tá ligado? Não, não, aí o amigo dele veio correndo, o amigo dele veio correndo, ele me tirou de perto, velho, aí eu toquei a mão, falei, pô, te amou de mim, te amou de mim, te amou de mim, assim, o amigo dele, o cara não bateu foto comigo, velho, depois desse dia eu falei, caraca, velho, que... que cara ridículo, tá ligado? Porra! Parei, parei, e aí eu vejo, vejo a notícia dele na internet, falava, pô, é humildade, o cara é humilde, com um montão de criança, falei, isso na frente da câmera, quero ver pegar fora da câmera, porque, tipo, eu já conheci muita gente no Brasil também que na frente da câmera é amor de pessoa, tá ligado? É, é ídolo, chega fora da câmera, o cara é o maior babacão, tá ligado? Então, eu procuro ser, eu, eu, eu procuro ser mais fora da câmera do que, é, do que alguém me filmando, tá ligado? Porque quando eu tô fora da câmera, eu sou o cara mais, mais simples, o cara me conhece, o cara, pô, tem gente boa demais e tal, né, sou até tímido demais, tá tímido também. É, no, no, inclusive no evento que a gente fez, eu tava mais na tua, mas o evento que a gente tava em Porto Alegre, porque... Porto Alegre, você viu lá, eu sou bem, eu sou bem, eu sou bem tímido, até conhecer a pessoa, tá parecendo me soltar, que eu vejo e tal, aí, eu sou bem, bem tranquilão. E, tu, tu citou o Usain Bolt, que, cara, pra mim foi uma decepção agora também, entendeu? Porque eu sempre achei que fosse um puta cara bacana e não é. E detalhe, tu não era só um fã, tu tava ali como um atleta também, olímpico. Então, aí o, o meu amigo falou, eu lembro até hoje, o Leon, eu vou bem assim, ó, falou, esquiva, cara, tu vai conquistar a mirada de ouro, esse cara vai ser na pé de você, velho, cara, esquece esse cara aí, velho, pô, eu fiquei, pô, eu fiquei mauzão, velho, falei, caraca, moleque, mentira, velho, que esse cara é assim, velho, pô, se ele tivesse comida ali e tal, tivesse algum prato na mesa e tal, tudo bem, eu entendo, mas tava sozinho ali, sozinho, tá ligado? Tinha nada na mesa dele, o amigo dele saiu pra pegar alguma coisa, uma água, não sei, aí eu cheguei na humildade lá, pedi uma foto pra ele, ele pegou, levantou, meteu um palavrão, e deu pra ver a cara dele, assim, tipo assim, não, não vou bater foto, tá? O amigo dele veio correndo, tocando em mim, aí o meu colega falou assim, esquiva, se tu pegar os dois na porrada, você quebra os dois, né? O problema é alcançar na corrida o Bolt, né, caso ele venha te correr, né? Aí eu falei, é, eu falei a verdade, depois desse dia aí, velho, eu deixei de, tá ligado? Eu falei, ah, esse cara aí, geralmente, na câmera é um cara, pessoalmente é outro, tá ligado? E eu tava ali no meio, ali, onde tava, onde tava vários medalhistas, eu falei, pô, vários medalhistas aqui, velho, eu sou mais um deles, tá ligado? Sim. Então, o cara vai recudar uma foto aqui, tá ligado? E tu citou uma decepção, tu citou uma decepção, show. Sim, sim. Mas tem um cara que, porra, tu conheceu no meio do esporte, que tu diga, pá, esse cara é do caralho, esse cara é bom. Tu pode citar nome, um cara que tu diga, porra, esse cara eu admiro, esse cara aí é bom. Cara, cara, nos Jogos Olímpicos também, Jogos Olímpicos, tá? No Jogos Olímpicos, tive muita decepção, até de brasileiro, tá? E teve muito, muito, os caras bacanas também, que trataram bem. Cara, no futebol, seleção brasileira, 2012, o Marcelo, do Real Madrid, que hoje eu jogo no Fluminense. Cara, que cara humilde, cara. Chamei, tava lá toda a equipe da seleção, fui lá desse, do prédio, e aí fui lá para o Marcelo, logo eu vi o Marcelo, eu falei, Marcelo, Marcelo, uma foto comigo aqui, tá? Ele veio e bateu a foto, pau, brincou, conversamos, tal, tá? Me seguiu nas redes sociais, segui ele também, entendeu? A gente conversa nas redes sociais, pô, o cara muito humilde, falei, caraca, esse bicho é diferenciado, esse cara aqui, ele é diferenciado. Cara, não é à toa onde o cara chegou, tá ligado? Triste por ele ter dado o Fluminense, mas por ele ter dado o Flamengo, né? Mas não tivemos daí dele. Mas, cara, humilde, humilde demais, humilde demais.